O Distrito Federal sempre foi conhecido pelo grande número de funcionários públicos e pela economia baseada no setor de serviços. Mas apesar disso, ele também teve a maior taxa de crescimento na geração de empregos agrícolas. Além de contribuir com alimentos saudáveis produzido com tecnologia de ponta, o agronegócio teve um saldo positivo de empregos de quase 2% no mês de janeiro. Apesar de pequeno, é um número a ser comemorado, porque historicamente a agricultura não tem taxas expressivas na geração de empregos no DF. Esse leve aumento se deu principalmente pela criação da Agrobrasília, a feira internacional dos cerrados. Enfim, o agronegócio sempre faz a diferença nos momentos difíceis. E no Distrito Federal isso também não é diferente. A partir de agora, os produtos que tiverem em sua composição espécies nativas brasileiras poderão receber um selo de biodiversidade. A nova modalidade de identificação vai beneficiar principalmente os pequenos produtores que cultivam tipos nativos de sua região. A nova norma é um complemento à medida da Secretaria de Agricultura Familiar e vai permitir que os portadores do selo participem dos diversos programas de incentivo do Estado que integram o Plano Nacional de Agroecologia, como o Programa de Aquisição de Alimentos, a Política de Garantia dos Preços Mínimos e o Programa Nacional para a Alimentação Escolar. Quando falamos em reconhecimento facial, todo mundo pensa em identificar pessoas, mas uma empresa irlandesa está levando essa tecnologia para as fazendas. A ideia é identificar as vacas pelos rostos e acompanhar os padrões de alimentação e comportamento. O novo sistema desenvolvido pode detectar com mais agilidade quando o animal está doente. Assim, o produtor pode resolver os problemas de maneira mais econômica e menos estressante para os bichinhos. Por meio de câmeras instaladas nos pastos, enquanto as vacas se alimentam, o sistema traça os rostos dos bichinhos e monitora seu comportamento de forma individualizada. As pessoas responsáveis por cuidar dos animais recebem em tempo real as atualizações. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Até amanhã!